Bom dia, olha quem já tá aqui cedo, gente. Amiguinho do Bob, gatinho, ó meu Deus. Tem carinho. Bob, seu amigo, meu amor. Ó o amiguinho dele, gente, ele é amigo mesmo do gatinho. Vem, gatinho. Bob é amigo, hein? Amigo. Amigo. Vem cá. Vem, Bob. Bob, bom dia. Bom dia, mamãe. Ó, gente, vem cá falar com a sua mãe, vem, meu amor. Vem falar com a sua mãe do bom dia. Fala assim, bom dia, mamãe. Sobe. Bom dia, meu amor. Você tá vendo o seu amigo? Bom dia. Ah, vem cá, vem, gatinho. Bob é amigo, hein? Oi, gente. Gente, já curte, comenta, deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal. Bom dia. Boa quinta-feira pra vocês.